Eu mesma, quando comecei a entrar nesse universo, eu também tinha medo. Eu falava, quem são esses bichos papões aí que vão me papar? Porque a gente fica nesse território da fantasia. Então, sim, num primeiro momento, eu acho que, inclusive, eu fui muito defendida, eu fui preparada para enfrentar o bicho papão, o bicho papão que vai me pegar, que vai fazer horrores comigo. E aí a gente vai entendendo, com o passar do tempo, conhecendo as pessoas, que é o contrário, são pessoas muito afetuosas. É um lugar de muito afeto, principalmente o teatro, particularmente o teatro. É um lugar de muito afeto, é um lugar que abraça a todos, que acolhe as pessoas. É claro que tem problemas, como o ser humano tem problemas em qualquer área. Américo, a gente sabe disso. E tem gente boa, gente ruim. Exatamente. Mas aí eu fui, dentro de mim mesma, desconstruindo esse bicho papão que foi construído e que eu trazia da minha origem, da minha educação, desses preconceitos todos. E fui levando isso para a minha família também, mostrando, provando. e a coisa foi sendo. E aí, graças a Deus, hoje a gente vê aí um mundo em que já está sendo, hoje em dia, até bacana. Ai, meu filho, à toa. As pessoas, é. Hoje os pais empurram. A primeira vez que eu viajei, fazendo teatro, que eu fui fazer uma turnê, que eu fui me registrar num hotel e que eu tinha que escrever a minha profissão, eu tive vergonha de escrever que eu era triste. Eu escrevi pequenininho, sabe? Porque era um tempo ainda em que era isso. Será que ele vai pensar que eu sou o quê? E isso estava dentro da minha origem, da minha educação ainda, dessa formação. Eu tive que ir desconstruindo tudo isso, sabe? Dentro de você. Exatamente. Desconstruindo dentro de mim. Eu fui desconstruindo para poder me aceitar nesse lugar também. Aceitar quem eu era, que é a atriz que eu sou, e que eu já vinha construindo desde então, e me aceitar nesse lugar. Tchau. Tchau, tchau.